Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado O povo comeu e bebeu, e anunciou, o amor venceu Oh Pai, tua eterna palavra enviastes, oh Verbo, tua tenda entre nós levantaste Senhor, ao mundo vieste qual luz, e a todos tu nos iluminas Jesus Senhor, ao mundo vieste qual luz